Tudo começa de novo, é sempre um ciclo vicioso Sigo Nietzsche em cima do beat Tô vivendo sempre um ouro-bouro Quero ouro, ora bolas Então você joga, pode deixar que as cordas Mandakaru já controla como ventre louco Mas não sou simplesmente um brinquedo Daquela que na sua estante cê tem medo Até porque isso não é um segredo Que manda cano emicida, mas ainda rimando hoje cedo Sem medo, como se fosse legião urbana Ou simplesmente com uma legião romana Eu tô com uma legião rimando Pra ver se no próximo milênio alcançamos outros manos Outros oceanos, outros planos que habitamos E nós tentamos, mas pelo visto nós falhamos nos planos Até porque se separar pra ver Vai ter um monte de preto morto embaixo dos panos Ou simplesmente morto pros pinos subindo Mas acho que isso aí é um plano dos plínios Mandakaru tem um domínio O suficiente pra quebrar por dentro o raciocínio Daqueles que acham que raciocinam mais que eu Que sequer percebeu Que mesmo já morreu Mandaka concebeu A própria visão que Deus te deu Isso é tchau, ateu A gente tá fazendo nossa história E muitas vezes a gente veio do nada Independente do caminho que a gente monta A gente tá montando toda a nossa caminhada Sou discípulo das monas, tô representando isso O hip hop é compromisso e também tô fazendo vários fãs Quando eu bato no peito eu abro a minha mente Quando eu piso aqui eu levanto madame e satã Eu tô representando a minha pauta Enquanto eu rimo representa a minha causa Relaxa que a gente não falhou, a gente tá fazendo E se for para a CMC eu sei que eu estou exercendo É muito mais que rima, é muito mais chipante É muito mais que tudo, é provar que eu sou fistaleiro É ver as pessoas ao meu redor e provar que também Nesse beat tem sentimento verdadeiro E passar, não disfarçar E se for necessário, arraba até jogar Pois eu faço isso independente da vertente Eu tô provando que também eu sou inteligente A gastação é um estilo que muitas vezes é deslegitimizado Mas eu tô fazendo toda a diferença E muitas vezes eles tão apontando a arma na nossa cabeça Mesmo a gente não tendo sentença Não tem sentença, Vinícius ou Ti Pernambuco na casa Representando os MC que precisa De uma voz, pois é, silenciado E eu tenho argumento um bocado Na minha gira própria, nordeste na casa Meio em brasa, sabe que no frio a gente arrasa A vontade como sempre no início Pois rima é uma ciência E também pode ser uma experiência Sem cilindro, sem frasco, tudo natural Dentro do DNA, corre o boom bap e o instrumental Vem o underground de pé no chão Minha rima é bacana Representa o diamante que ainda não saiu da lama Vim da terra lá do Chico Sem fuxico me dedico Por isso que ri, mas não abdico Vem o consentimento verdadeiro Pois é verdade cada frase de um fistaleiro Eu vim com o coração aberto e com consciência Pra provar minha essência Nós temos competência Isso é uma luta pela sobrevivência E essa é a fé E o gueto no final vai permanecer de pé Alguns que não creme, minha voz não é meme E eu represento o último sentimento que sai do BPM E assim uso a voz nessa narrativa Pois a frase é uma semente que cresce pra via vida E se eu vejo a vida, não havia É uma avenida, minha mensagem não foi perdida Ela vai e ela volta Sempre avançado, um legado igual o trabalhador no seu busão lotado E eu lá sentado improvisando, ganhando um real Um trocado e trocando rimas no instrumental Não tem como barganhar, vim pra me dedicar E tem muitos sabe aí que não vão ganhar 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 Porque no final é os pretos que vai lá representar Vem com nós, porra Vem com nós, carai A melhor saiba que vai ter Mas não tem como